olá joga aí pessoal ver eita glória olha isso meu deus do céu olha as árvores é muita muita né olha calçado e não para de cair não para olha os carros como já estão Minha gente tivemos que fazer a parada aqui ó passando a ponte entramos na região de Cúdio província de Mendoza olha só Malargue 210 km é o nosso destino para hoje agora a próxima cidade que tem aqui é Malargue só temos os 80 km de hippie para inventar para passar e olha só região muito linda que a gente pegou até aqui passando agora vamos para uma nova região e sejam muito bem-vindos a Mendoza é a província né a província de Mendoza Bora lá que tá frio para seguir E aí E aí E aí E aí Minha gente uma pausa aqui no meio do ripio para renovar o chimarrão e chica as pernas dá uma tirada da água do joelho porque meu deus essa estrada olha eu não vou ficar reclamando não mas eu quero mostrar para vocês uma coisa tá vendo aqui é tudo é costeleta costeleta de vaca que diz né meu deus eu eu tô dirigindo um monte de mini quebra-molas um monte quebra-mola uma atrás do outro a 15 20 por horas aí você pode dizer que a tem que dar uma velocidade de cruzeiro mais alto por cima até funciona acredito que um carro menor que não tem sua casa dentro porque com o caputino tendendo a um pouco maior mais rápido quer dizer e até ele é melhor só que bate muito aqui dentro então nós resolvemos que nós vamos curtir o perrengue e curtir o perrengue é fazer um mate nós vamos comer alguma coisinha levar os amores ali fora e vamos solta querendo começar a baixar então nós vamos podendo também ficar muito tempo tá vendo dormir aqui e é por isso não é todo viajante que resolve ou que enfrenta fazer esse pedaço 80 quilômetros eu acho que é pior que os 72 malditos lá em sim é pior que aquele lá é é pior porque assim ó os que a gente pegou no Chile não tinha essas costeletas isso aqui é o que acaba é pior que um buraquinho acaba bom vamos renovar esse mate comer alguma coisa aqui levar os amores ali fora e e daqui a pouco a gente já segue chimarrão está pronto minha gente se embora lá que temos bons quilômetros pela frente ainda e aí 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 preciso fazer uma retratação a velocidade mais andar um pouco mais rápido na costeleta quando tá assim bom ele vai bem melhor então eu tô agora a 60 70 tem um pouco de costeleta só que como a velocidade está mais alta a gente passa meio que por cima dela é onde sente bem menos porém lá naquele outro primeiro ponto lá onde eu comentei não dava para fazer isso porque a costeleta era muito alta então aqui está dando super bem eu tô andando a 70 por hora no ripio e tamo indo e tá trepidando muito pouco agora tipo agora tá quase nada assim e tem costeleta tá muito bom e também pegando final de tarde é espetacular pegamos acho que rodamos em torno do fechando em torno de 50 quilômetros pouquinho mais talvez e nesse ritmo aí tá bem bom só mesmo fazendo essa retratação porque eu achei que não funcionava funciona bem aprovado e aí 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 vencemos o rippio ale minha gente a hora que ficou emocionante o que acabou foi bem divertido até, rodar pelo hippio. Mas se fosse seguir conforme os dez primeiros quilômetros que a gente fez lá, dez, quinze quilômetros no máximo. Primeiro ali tava complicado, viu? Acho que a pior estrada que a gente pegou foi aquela ali. O Mario disse assim, vamos chegar só amanhã lá. Eu tava com medo de a gente levar umas, sei lá, umas sete horas pra passar, mas até que a gente levou três horas pra andar oitenta quilômetros em um hippio bem meia boca assim. Mas agora estamos na estrada, falta uns cinquenta, sessenta quilômetros, eu acho. É, chegou, não, já é uns sessenta, eu acho. Nem olhei aqui, nem conferi. E aqui tá um tapetinho essa estrada, ó. Graças a Deus. Simbora, já já a gente chega lá. Minha gente, chegamos aqui em Malargo. Caputino já está parado ali. Do lado de uma van, tinha uns amigos que nós reencontramos. Mas antes, eu preciso mostrar pra vocês que começou a nevar exatamente aqui agora. Olha aí, ó, o Marco já tá de folia na neve, junto com os nossos amigos, o Edson e a Marina, os nossos amigos lá de Francisco Beltrão, lá no vídeo passado que nós tivemos na casa deles. Agora nos reencontramos aqui e no dia chegamos. Estamos fugindo da neve, mas a neve não tá fugindo da gente. Olha só isso agora. Meu Deus. Olha o quanto tá caindo. Olha, olha. Olha isso, o que você tem que dizer? Olha aqui, minha gente, ó, tá caindo neve. Eita glória, hein? A primeira neve caindo da, assim, pra fora do carro, né? Olha lá. Olha aí, aqui, minha gente, ó. Eita glória. Todo mundo de folia na neve aqui agora. Olha, olha isso, minha gente. Olha isso. Olha que maravilha. Eita glória. Água, neve. Não, isso aqui é neve, não é água, neve. Olha lá. Olha lá, mais um casal de argentino que nós fizemos amizade aqui agora, hora que a gente chegou. Os meninos vivem nessa MB aqui também. Então a comunidade agora tá completa, aqui em Malargo. Neve, depois de um dia de viagem. O que mais nós queremos? Reencontramos nossos amigos. Eita glória. E agora eu vou ali com o Edson pegar uma carne, porque nós estamos indo pra um lugar aqui bem legal pra passar o dia. Vamos sair aqui um pouco do posto e a gente vai mostrar tudo aí pra você. E aí? Boa noite. Minha gente, acabou de ir. Acabou que eu não mostrei a gente ir lá comprar carne, mas já compramos a carne e já nos deslocamos. Estamos no lugar onde nós vamos passar o dia aqui. Depois de longos dias de estrada aí, é hora de dar uma acomodada e descansar um pouquinho. E na companhia dos amigos, como vocês sabem, esse canal é dos maputinos e dos amigos dos maputinos. O sol tá me pegando aqui bem nos olhos, se eu tô dando uma fechada no olho. E a gente presta sempre muito por isso por todos os momentos e a gente gosta muito disso. Maruel está ali montando as cadeiras, eu vou mostrar. Mas antes mostrar pra vocês o lugar que nós vamos passar o dia de hoje. Olha isso. Dia lindo por aqui. Céu azulzinho, na beira do rio. Eu vou deixar o nome do rio aqui, que eu não me recordo o nome do rio. Olha, os amores estão passeando livre. Caputino, a vó dos meninos ali, a que a gente conheceu agora. Ali tá o nosso home no mundo, a Marina e o Edson. Maru Edson já montou nossas cadeiras. Aí, ó. E a vista é essa. Edson já tá colocando fogo na churrasqueira. Vai rolar aquele churrasquinho esperto e mais algumas coisas. E a gente vai compartilhar com você aí o nosso dia de hoje. Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! Oi, amor! O Edson está ali fora Preparando a carne E eu comecei a preparar um arrozinho aqui Para a gente fazer como acompanhamento Olha lá E eu vou tocar aqui E a gente já já se reunir com todo mundo lá fora Para confraternizar E aproveitar esse dia incrível Enquanto isso, o Mário Edson Está fazendo Uma limpeza, vamos dizer assim, no Nego Depois provavelmente vai ser na Lavi E aí a gente mostra para você o resultado final Mas esse assador aqui Está se puxando Minha gente, olha, vai matar a nossa vontade Aqui de comer carne, Edson, tá? Né, Edson? Vai demorar bastante para assar Porque aí o pessoal fica com muita fome, né? Fome é o tempero, né? E a Marina está no pão de alho Está feio no pão de alho E está saindo nossa Primeira corte de carne aqui, ó Marina, tu corta direito isso daí? Tá bom, deixa para mim Vou caprichar, não Mas quem mandou... E olha aí como está Minha gente, e depois aí de tosar o Nego Eu vou mostrar o resultado final para eles E eu já peço para você, de antemão Dizer que ele ficou lindo Porque toda vez que a gente tosa Até a gente estranha Mas é necessário De tempos em tempos A gente acaba fazendo essa tosa inteira nele Depois eu vou mostrar ali Mas agora é hora de matar a fome O pessoal já está aqui, ó Preparado para comer E com essa vista aqui O churrasco fica ainda mais gostoso Não é mesmo? Olha só A vã dos meninos está aqui A dos outros meninos Que a gente acabou fazendo amizades argentinas Por sinal, muito queridos Caputina ali E a comida ficou pronta Olha só O arroz do chefe já está no capricho Um arrozinho aqui A carne está aqui também Olha só Bora comer E lá no fundo A montanha está um pouco nevada ainda E aqui o riozinho, ó Mandando a água para baixo Muito lindo esse lugar, minha gente Essa é a parte boa de viver no motorhome, viu? Poder desfrutar e aproveitar lugares como este A carne está aqui também A carne está aqui também Minha gente, depois aí de um almoço delicioso aqui na beira do rio e de muita conversa com os outros amigos viajantes, chegou a hora da gente voltar lá para a cidade, para a cidade de Malargo, a gente está aqui uns 10 km de distância, então a gente vai voltar ali agora e daqui a pouco eu já mostro como prometido, como que os amores ficaram, estão pelados. Peladinhos, vamos lá minha gente. Chegamos aqui no postão minha gente, nossa de cada dia, já estamos instalados ao lado da Sandrinha Delayde, que é a van dos nossos amigos aqui, ela tem esse nome. E nosso home é o mundo. O Marcos está ali organizando um mate novo e eu preciso mostrar para vocês os amores. Essa é a hora. A Lavia, eu estava falando com ela aqui agora, está no meu colo, já vou mostrar para vocês. Ela está parecendo aquelas senhoras mais velhas, que são chiques, sabe? Tipo, bem arrumada. Vem aqui que eu vou... Segura aqui, chefe. Espera aí. Deixa eu ir para cá. Espera aí. Deixa eu virar. Deixa eu ir para cá. Olha isso, minha gente. Vê se não parece uma senhorinha bem chique, bem arrumada, de colar de pérola, de cachecol. Muito fina. Meu Deus do céu, pai. Ela ficou muito bonita. Né, lá? Já falou para ela que ela está muito bonita, porque se fala que fica feia, eles entendem, viu? E de vez em quando não. Uma vez a cada um ano, um ano e pouco, mais ou menos, a gente pela eles inteiros. Inteiro, está baixinho. Ai, Mário, por que você fez isso? Porque eu sei que vamos andar na época que está frio. Porque agora, essa região que a gente está, não está mais tanto frio como antes. Então, agora é melhor que eles fiquem de roupa só e o nó não machuque eles. Porque eles ficarem com o nó machucando. O Nego estava com bastante nó. Deixa eu pegar ele. Nego, vem cá. Pedro. Vem cá, amor. E ele estava incomodado com os nós. E agora ficou o senhorzinho pelado. E aí, agora ele está até mais tranquilo, assim, sabe? Aí vai ficar de roupa o tempo inteiro mesmo. Pegava ele, ele estava muito chorando. E ele sentia dor. Sim, acho que estava dolorido os pelos dele. Meu Deus. E aí, eu tosei tudo com a máquina dos amigos. Eles tinham máquina para cortar de pelos cachorro. E aí, daqui uns dias, já começa a crescer também. E ele agora vai ficar só de roupa. Ele não vai mais tirar a roupa enquanto estiver nessa região. E a Lazinha está muito faceira. Olha lá. Né, amor? É. Eu sou uma menina linda. Sobrou roupa, minha gente. Olha aí. A roupa está até frouxa agora nele e nela. Até no Nego, olha. Sim, o Nego tirei muito pelo dele. Agora ele está bonito. Bom, vai começar a fazer alguns dias de sol também. E daqui a pouco já cresce. E a gente tem um aquecedor dentro de casa. Aqui não está frio dentro de casa. Frio eles não estão passando. Você pode ficar tranquilo. É isso aí, minha gente. Só mostrando o mesmo, porque isso já era para ter feito já há algum tempo. Né, Amora? Lazinha. Ih, meu Deus do céu. Você pelou toda, pai. Meu Deus do céu. Já apareceu uma guri com as pernas peladas. Olha só isso. Olha só isso. Se comporte, Lazinha. Meu Deus. Nós vamos tomar um mate aqui agora. E curtir um pouquinho os amores. Daqui a pouco devemos reunir com os amigos de novo. Não é gostosa? Não é gostosa? Pois é. Olha esse bundão branco. Olha esse bundão branco, pai. Pronto. Vai para a sua cama. É. Minha gente, estávamos aqui com os meninos. Todo mundo aqui conversando. O capitino. E estava chovendo. E aí os meninos, vamos embora, vamos dormir. E no que a gente... Eu fui na janela aqui. Abre a porta. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Do nada. Não tinha nada de neve. Olha aí os meninos tudo. Olha a van. E caindo muita neve. Eita, que coisa linda. Vamos ali fora agora. Olha isso, minha gente. Questão de uma hora. O tempo virou. E agora caindo a neve. Olha aqui agora. Eita, glória. Todo mundo aqui encantado com a neve. Porque a gente não imaginou que fosse cair do nada. Olha lá. A gente descobriu porque a Starlink dos meninos parou de funcionar e aí nós fomos ver. Estava falando assim, aquecendo. Eu falei, então está nevando. Justo. Viemos aqui fora e a neve está comendo solta. Olha isso. Que maravilha. Marcos, eu vou colocar um tênis porque não dá para sair descalço. Já está engrossando aqui. Eita, glória. Olha só isso, minha gente. Olha só isso. Marcos. Meu Deus. Olha aqui. É a guerra de neve. Eita, glória. Nossa, acho que essa aqui foi a mais... Que linda. Sem estar viajando, acho que é a que a gente pegou mais forte. Nossa. E a galera continua firme e forte aqui na neve, minha gente. Vamos curtir, vamos aproveitar, vamos viver a vida. O recado do vídeo para vocês é Viva a vida da melhor maneira possível. Olha isso. Os meninos estão todos aqui. E os carros que estão chegando na rua, agora está começando a aumentar a quantidade que tem neve na rua. Os carros estão chegando tudo cheio de neve em cima. E ela está vindo desse lado de cá para cá. Olha que coisa mais linda, minha gente. É muito lindo. Ai, ai. Que coisa boa. Olha isso, minha gente. Em pouquíssimos minutos, começa a encher rapidinho de neve tudo. Olha o Marcos, está assim, ó. Parece praticamente um picolé. Estou virando um boneco de neve. Bonecão de neve. E aqui, ó, ao lado, vou mostrar para vocês. Olha os carros, como já estão. Ali, o Fiat 147 já está ficando todo vermelho. Bom, todo branco, que era vermelho, né? Os carros passando assim, ó. Cheio já de neve. Eita glória. A criança feliz, ela não se cansa, minha gente. Olha isso. E agora começou, parece que, engrossar a neve. Pelo visto, amanhã nós vamos ficar por aqui, porque não vai ter condições de sair. Então, vamos continuar o tema da neve. Amanhã a gente mostra para vocês como isso aqui ficou. Como é que vai ficar, né? Os carros estão passando já bem devagarinho aqui pela rua. Mesmo carro grande igual a van, ali não dá para andar mais rápido. Então, nós vamos agora, estamos todos aqui filmando e namorado. Olha o carro aqui, ó. Lava-me. E vamos lá para casa, que lá está bem quentinho. E para fechar essa noite com chave de ouro, um gurizinho aqui que foi lá fazer xixi na neve muito corajoso. A gurizinha ali também fez um xixi na neve bem rapidinho. Ela veio me surpreender, ela fez bem rapidinho. Ah, tem que ir, é. Estou esquentando uma água aqui para a gente. Vamos tomar um café com pão, leite, para dar uma esquentadinha para a gente. Ainda bem que aqui dentro está bem quentinho. Aqui dentro está bem quentinho, está bem bom. Vamos tomar agora esse... Está quentinho? Sim, tomar esse café aqui agora, para a gente dormir. Amanhã nós mostramos, eu estou curioso para saber como é que vai estar ali amanhã. Demora. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Bom dia para quem está debaixo da neve. Misericó, literalmente, debaixo da neve. Não, em cima da neve. Embaixo e em cima. Minha gente, vou mostrar aqui para vocês agora da janela só, porque ainda não dá para abrir. Olha o carro dos meninos como é que está. Aqui. Deixa eu ir aqui na frente e mostrar. Aqui está caindo bastante neve. A caminhonete rosa ali já está ficando branca. A caminhonete rosa é um pouco diferente, não? Nunca tinha visto. E aqui, em cima do carro dos meninos, olha a quantidade de neve caindo. Eita, Glória. Depois eu vou ali fora mostrar. Minha gente, estou indo aqui no supermercado comprar umas coisas que faltam. Olha isso. Olha as árvores. É muita, muita neve. Olha a calçada. Meu Deus, olha. E não para de cair. Não para. Compras feitas com sucesso, minha gente. Agora vamos lá para a casa preparar o almoço. E a neve não para. A calçada já está compactando. A neve já está ficando até mais cheio. Está virando gelo já. Olha isso. E a calçada já está. E a calçada já está ficando. E a calçada já está ficando por uma roça. E a calçada já está ficando por um dia. Enquanto o chefe foi lá no mercado, vocês acompanharam a ida rapidinho ali, eu fiquei aqui com os amores, tava editando o vídeo também pra vocês, de manhã eu tinha ido lá comprar pão e tava bastante neve, agora a neve tá querendo parar, então o Marcos já começou aqui, ó, organizar o nosso almoço, porém nós tomamos, o que aconteceu? Aí o que é, gente? Nós tomamos uma decisão que é de que, chefe? Uma decisão em conjunto. Em conjunto com os meninos que estão aqui do lado e mais outros, os amigos da Argentina ali também, porque agora está nevando ainda e amanhã vai fazer muito frio, vai parar de nevar. Aí o problema, minha gente, ó, aqui tá tudo molhado, não vai dar pra vocês verem, o problema é que depois a neve, ela vira um gelo e vira um sabão, aí não vai dar pra gente poder seguir estrada. Ela vai compactar, né? Sim, ela vai compactar, então nós vamos organizar, isso aqui vai virar um almojanto, a comida que o chefe tá fazendo, pra gente comer mais tarde, e nós vamos agora sentir do San Rafael, que lá tá, não tá nevando, e tá, parece, fazendo 8 graus. São 180 quilômetros, então nós vamos seguir hoje. É isso aí, minha gente, a neve é muito boa, é muito lindo, mas um dia direto, assim, ó, já fica bem complicado. Os amores pra gente levar eles pra fazer, eu não sei se o Marcos conseguiu fazer cocô lá. Ela tá desde ontem à noite sem fazer cocô, porque ela sai, ela não se incomoda pisar na neve. Ela fez cocô ontem à noite, agora de manhã ainda não fez. Bom, mas a hora que a gente sair daqui da parte da neve, a gente coloca ela pra fora. Bom, essa carne aqui está com cheiro muito boa, que eu acredito que vai sair uma comida muito boa. Eles estão aqui, ó, até falando. Ah, vocês pelaram eles no frio, mas eles estão aqui no quentinho, estão com a cobertinha deles aqui. E o carro tá bem quente aqui dentro, então a gente não tá com frio. Vamos organizar aqui agora, que os meninos também estão esperando a gente pra sair. Temos que organizar tudo isso aqui, baixar isso aqui, guardar, pra gente poder seguir a estrada. E seguiu. Minha gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá. Tá caindo um pouquinho de neve, tinha até parado, agora voltou. Caputino tá com uma crosta gigante de neve em cima, da van dos meninos também. Então a gente tomou a decisão de seguir a estrada, por quê? Enquanto tá caindo neve, é tranquilo até viajar. Depois que para, a neve, ela, como que fala, ela tipo prensa assim e vira um gelo. Aí não dá pra viajar. Então nós vamos seguir agora. A gente acabou perguntando pra aquele caminhoneiro ali. Ele falou que veio de São Rafael agora há pouco. E foi tranquilo vir. Só que com cuidado, né? A gente sempre tem cuidado. O Marcos tá ali em cima, tirando um pouco da neve do Caputino. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas olha a quantidade de neve, minha gente. Tá uma loucura. A gente não imaginou que fosse cair tanta neve assim. Ó, embaixo do Caputino não tem nada. O Marcos tá ali. Tanto de neve que tem aqui, quer? Tem uns 20 centímetros de neve, pelo menos, em cima. Ó. Ele tá tirando. Ó lá. Joga aí pra eu só ver. Eita glória. Olha. Olha isso. Meu Deus do céu. Bom, ainda é uma hora que começar a andar também tende a soltar. Mas a gente já vai garantir tirar um pouco ali. Até um pouco dos painéis solares. Porque mesmo estando o tempo nublado assim, parece que o sol tá querendo sair. Então já começa a carregar a nossa bateria. Eita glória. Olha a quantidade. Olha aqui dos meninos, ó. Nossa Senhora. Minha gente, a coisa foi feia. Vamos tirar essa neve aqui e vamos tocar o quanto antes. Pra gente poder chegar lá em São Rafael. É... Tranquilos, né? Olha a árvore. Ó. Barbaridade. O carro tá saindo ali, ó. A quantidade de neve em cima. É isso aí, minha gente. A neve é linda. Mas só pra dar um charme, viu? Porque depois ela dá bastante trabalho. Olha aqui na frente. É isso, minha gente. É muita neve de cima do carro. O Marcos já tá ali uns 10 minutos tirando. Muita neve. Ele tá falando. E ali na parte de cima acho que não vai dar nem pra tirar. Olha lá. Agora ele tá tirando ali a parte. Vamos ver se consegue tirar pelo menos de uma placa. Se não, acho que na estrada, conforme o carro... Olha a quantidade. Nossa. Tem uns 30 centímetros de neve aí, né? Hã? Tem uns 30 centímetros de neve aí. Nossa. 5? 30. Então mais, eu acho. Olha a arte da criança. Tô eu e o Edson aqui. Ele jogando neve na gente, minha gente. Olha lá. Olha a quantidade. Eita glória. A criança feliz, olha lá. Ó. Eita glória. É muita neve. Barbaridade. Ali em cima ainda do painel tá cheio. Olha a quantidade. Olha isso. Barbaridade. E partiu, minha gente. Estamos saindo aqui de Malague. Aqui é a ruta 40. Nós vamos entre quatro viajantes. Nosso nome é o mundo, a Marina e o Edson lá na frente. O pessoal aqui da Burregui, que a gente não lembra o nome. Não sei o nome ainda. E atrás, o Rob e a Carol. Vamos de comboio hoje, minha gente. Comboio na neve. Com os maputinos. Simbora. O que mais me encanta é as árvores cheias de neve. Assim, olha. Aqui nós vamos reto. Acho que é sempre reto, né? Aham. Aqui nós vamos reto. 35 quilômetros percorridos e aparentemente a neve deu uma boa de uma trégua lá em cima, só na montanha, mas o caminho está bem. Só tem bastante vento e a neve dos meninos vai caindo conforme vai andando, a gente só vai vendo um monte de neve caindo. Caputino está cheio ainda de neve. Está cheio, não caiu quase nada. Estamos aqui na esperança que caia um pouco, porque senão vai ter que subir lá e dar um jeito de tirar. Ali ó, desaparece. Olha ali ó. Tem muita neve para cair ainda. Minha gente, estamos aqui debaixo de uma neblina. O tempo está bem feio. Estamos a 50 quilômetros de San Rafael. Seguimos aqui ó, no frio. Frio e neblina agora. Previsão dos maputinos no ar. Música Estamos chegando em San Rafael minha gente. Depois de 180 quilômetros. Aqui o tempo parece que está mais aberto. Cidade bem bonitinha pelo que a gente viu. Olha, o corredor aqui é a avenida principal de chegada. Estamos indo para o nosso ponto ver como que é o ponto de apoio que tem aqui, que é muito bom. Então seguimos. Já já mostramos e compartilhamos novas informações. E agora sim minha gente, já estamos instalados aqui em San Rafael. Encontramos um lugar bem gostoso, num parque bem bonito. Vamos organizar as coisas aqui agora. Dar aquela respirada, porque esse aqui é o cantinho que nós vamos dormir. Ó, as meninas já estão colocando aqui. O capitino ficou parado aqui. Mais esse casal de brasileiros que a gente acabou conhecendo esses dias. Mas hoje que a gente conversou um pouco mais. Então aqui tem um espaço para criança. Aqui tem umas lojinhas. O lugar é bem gostoso, bem bonito. Então nós vamos parar por aqui hoje. E o nosso almoço, ele foi interrompido minha gente. Olha a bagunça que está ali atrás. Colchão erguido. Bicicleta ainda está ali. Mas eu falei de almoço, então precisamos mostrar. Porque hoje vamos lá uma almojanta no capricho. O chefe está fazendo um arroz de forno. Olha isso. Que capricho, hein? Tem um ombro, tem um ombro. Temos muita fome, minha gente. Ainda bem que já está tudo pré-adiantado. Agora só estou terminando de montar. Colocar no forno. Colocar no forno e deu. Já liguei até o forno. Sim, essa galera está aqui. Acabaram de ir lá fora comigo. Fazer xixi, cocô. E daqui a pouco nós já vamos ligar o aquecedor também. Porque está começando esse ar. E olha aí, minha gente. Está pronto. Montadinho. Vamos colocar esse arroz aqui para gratinar, assar aqui. E aí a gente mostra aí. E não é que o homem caprichou hoje, minha gente. Quer dizer, ele sempre capricha. Mas hoje está algo surpreendente. Um arroz de forno do chefe. Ele colocou até uma batata. Como fala? Uma batata... Era para cima da palha. Uma batata palha por cima. Só que não era batata palha esse aqui. É batata tipo ruffles assim, sabe? Aí eu triturei ela para ficar... Olha a formaceira, minha gente. Por causa do frio. E o calor, né? Isso aqui está quente. Sim, está quente. E o melhor de tudo. Já vi que tem uma rapinha aqui, ó. Eu adoro rapinha. Vamos comer? Bora comer. Aqui temos fome. Olha isso. Olha isso, minha gente. Tem uma guriazinha que está aqui do meu lado. Já querendo também. Bora comer. Bora. E aí? Está provado o meu arroz de forno que eu fiz ali? Está delicioso. Está no capricho, minha gente. Olha só. Eita, formaceira. Hummm. Olha só que cara boa. Está delicioso. Hummm. Quer um arroz de forno aí? Já dá um salve para a gente. Agora sim nós vamos comer. Olha aí, minha gente. E o dia já está chegando ao final aqui. As cores deram uma boa melhorada do que a gente estava vindo. Acho que amanhã deve fazer sol. O condomínio está formado. Estamos aqui conversando. Nós vamos comer aqui agora. E devemos já se organizar para ficar dentro de casa. E amanhã a gente vai gravar e mostrar certinho aqui para vocês como é que funciona esse lugar. Tem gente aí, ó. Já deitadinho na cama. Já estou prestes aqui com a minha camiseta velha para dormir. Já está com a bacheira. É a bacheira. Isso é bacheira, ó. É uma camiseta velha. Olha só, gente. Depois desse jantar delicioso que o chefe preparou arroz de forno aí. Nós vamos dormir aqui agora. Mas a gente quer conhecer um pouco mais de São Rafael. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Então não esquece de deixar um like, comentário de incentivo. Compartilhe com algum amigo que você acredita que vai gostar do nosso conteúdo. Ajude a gente a fortalecer cada vez mais. E não esquece de ativar a notificação para que toda vez que a gente posta um vídeo, você é notificado. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.